Mas já me confidenciou, pá, que tem aqui uma equipa mesmo fantástica e nós sabemos que tem. Está aqui representada, mas está outros membros aqui na plateia que naturalmente saudamos. Último ponto, outros assuntos, se há algo a partilhar para além do que até aqui tratamos. Do lado de cá não há? Do lado, de lá, há. Ora, boa noite já, já é tarde. Ana Gaspar de Sesimbra, só tínhamos uma sugestão, provavelmente já alguém pensou nisto, mas deixar esta ideia. Está tão em voga agora as bandeiras da Cidade Saudável, da Ecoescolas, já alguém do Eco21, já alguém pensou termos uma bandeira de Cidade Educadora nos nossos municípios? Poderia ser ou por determinados requisitos ou por uma simples adesão? Não sei, deixávamos aqui esta ideia. Restamos com o interesse, creio, não é? Já, um exército deste já tem que ter um estandarte. Não é? Em passas já dissemos, mas atenção, é a primeira vez que a língua portuguesa vai ser língua oficial no Congresso Internacional. Em Rosário, a primeira vez, a língua portuguesa é oficial. E registramos a adesão e a deliberação e conformidade da direcção da Associação Internacional. Queria interessar à nossa amiga Secretária-Geral este passo que foi dado, porque parece uma coisa simples, mas não é. Significa que um Congresso com tradução, portanto, garantida numa língua, é um peso financeiro expressivo. Enfim, até saber o que é que isso custa, parecia uma coisa fácil. Não é, mas isso dá mais valor a esta decisão. E, em boa verdade, perdoe-se, em modéstia, a qualidade e a dimensão da rede e o trabalho que as Cabras Municipais Portuguesas fazem, já o justificava, já o justificava ir a esvazer, naturalmente, os nossos irmãos e amigos brasileiros. Mas é um... Agora, o desafio é se a gente tem condições para ir usar a nossa língua a Rosário. Amigas e amigos, podemos ficar por aqui? Muito bem. Portanto, as manifestações de inteligência avançada continuam. Agora, à volta de uma mesa, com alegria, com música, com um mar fantástico lá ao fundo, quem, mesmo com a noite, quiser ir ao Mirador dos Capuchos, encontrará lá um dos mais bonitos poemas do Pablo Neruda, que ele, na sua casa mágica e mítica, Ilha Negra, fazia tantos, olhar para aquele mar. Eu acho que o mar é outro, mas a água é a mesma. Temos essa poética lá para ser observada por todos. E depois, aqueles jardins. São jardins de encanto, que naturalmente não podem ser fluidos, embora visitados sim, mas não fluidos de toda a sua dimensão. Mas o que importa, são mesmo, enfim, o convívio que vamos ter ainda, até que a nossa vontade o determina. E, enquanto desejamos. Amigos, a quem volta de novo aqui amanhã, até amanhã. E até já, àqueles que vão continuar juntos. Aplausos 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 Aplausos